Que rolo danado aí, hein? Londrina, coloca a reportagem no ar. A jovem foi até a delegacia da mulher, acompanhada da mãe e de uma amiga. Ela prestou depoimento diretamente à delegada. A mãe da passageira do carro por aplicativo disse que outras pessoas também deverão ser ouvidas nos próximos dias. Ela passou tudo o que ocorreu, a forma que foi, as provas, né? Vão ser chamadas as pessoas que estavam próximas para depoimento. Estão aguardando o laudo dos exames que ela fez, né? Para poder comprovar que ela estava embriagada de fato. E a gente vai aguardar daí, né? Para ela, o motorista se aproveitou do estado de vulnerabilidade da filha que havia bebido para cometer o abuso sexual. A gente viu que ele já se contradiz no depoimento dele, porque ele fala que se despediram na frente do ocorrido com beijos. E a gente tem câmeras, né? Que já demonstram que isso não aconteceu, entendeu? Então, que ele venha mesmo dar o depoimento dele. O crime teria ocorrido durante a madrugada, após a jovem pedir o carro via aplicativo. O ponto de partida foi um bar na rua Quintino Bocaiuva. A violência teria sido dentro do carro, que ficou estacionado do lado de onde ela mora, também no centro. O interrogatório da passageira aconteceu quatro dias depois que o boletim de ocorrência foi registrado. Isso porque a delegacia especializada estava fechada por conta do feriado prolongado de carnaval. A unidade só reabriu na tarde desta quarta-feira. De manhã, encontramos no local ainda fechado a mãe de uma jovem que estava atrás de uma medida protetiva contra o companheiro agressor. Infelizmente não deu certo e ele não aceita a situação, o divórcio, a separação e ameaça, né? Vem com ameaças, vem com violência. Ontem ele esteve na minha casa também, pulou o muro, inclusive ele se machucou, se cortou tudo atrás dela lá, porque ela estava na minha casa. Então, já três dias que ela não come, ela vive escondida dele. Chegaram aqui e encontraram a porta fechada, o que passou pela cabeça da senhora? A gente fica, assim, muito triste, né? Porque a gente é mulher, a gente é frágil, a gente precisa de proteção, né? Já para a família da jovem que denunciou o motorista de aplicativo, os últimos dias foram de angústia, com todos à espera da investigação ter andamento. Ela desce, ela fala, ai mãe, tenho medo de sair. Eu falei, não, vamos, a gente sai junto. Fica, né? Falo, é um processo hoje que a gente vai ter que cuidar, né? Não tem como voltar e consertar, mas vai dar tudo certo. Falo pra ela, né? Tá tudo bem. E angústia vai ter todo dia. Até acabar isso, a gente vai estar sempre lembrando. A defesa do motorista afirma que ele estaria sofrendo ameaças após a repercussão nas redes sociais. O condutor confessou num vídeo o ato sexual, mas negou que a jovem foi forçada. Conversei com ela o caminho todo, finalizei a corrida no destino. E, de repente, me deparei, ela, entre os bancos e me beijou. Aceitei o beijo, né? E aí me beijou e me agarrou. Assim, fui para o banco de trás com ela. O que a jovem e a família pedem é que o caso chegue rápido até a justiça, para que a vida volte minimamente à normalidade. A gente espera que o Ministério Público nos acolha, acolha a denúncia, que eles estejam em cima, para poder verificar realmente o que aconteceu e que sejam tomadas providências cabíveis o mais rápido possível, né? Que seja julgado o que aconteceu. Tá aí, o caso é muito grave, gravíssimo mesmo, né? A moça tinha bebido, bebeu bastante. Por isso que quando você vê uma amiga sua que está fora de si, não deixa sozinha e ir embora com outra, não. As amigas têm que estar juntas ali. Não, vou te levar você em casa e tal. Pode tirar a imagem aí, fazendo um favor. E auxiliar. Aí agora tem a versão dela e tem a versão deles. Eu vi ele falando ali que ele gravou um vídeo, disse que ele terminou a corrida, a moça beijou ele, e puxou ele para o banco de trás e eles tiveram a relação. E aí, foi abuso ou não foi abuso? Ela fala que foi estuprada e ele fala que foi uma relação que teve consentimento por parte dela. A polícia entrou na parada e agora vamos aguardar como é que vai ser as investigações. Mas serve de alerta aí, principalmente para os jovens, né? Ah, eu vou para a balada e chega lá, a pessoa bebe e na hora de ir embora, pega uma carona, pega um aplicativo e a pessoa está fora de si. Olha o que aconteceu aí no Carnaval lá de Londrina. Vem comigo que a...